1, 2, 3! E o Flamengo é minha! Mike Tyson? Mike Tyson? Meu pai adorava. Eu também admirava aquele preto que nem nós, que tudo ganhava. Mas pra ser bem sincera, de boxe eu não entendia. Eu era muito pequenininha. E eu não entendia, não gostava, só assistia. Mas naquele dia, o ringue foi a sala de casa. A juíza foi a minha madrasta. A plateia, o meu irmão. O Evander Holyfield? Lembra o Evander Holyfield aqui da orelha lá? Euzinha. Contra as cordas, a lona do sofá, no chão, tomando soco. Atrás de soco, na minha cara de sete anos. Sete anos. Quantos enganos eu já não cometi, mas isso pra mim eu já decidi. Eu não vou ter filho. Não entendo essa vontade. Filho pra mim é loucura. Criança passa, correndo do meu lado, me dá gastura. Eu acho que é porque eu gosto delas demais. Pra querer que um dia elas me vejam e me queiram como pai. Como eu aprendi só duas coisas. A ser alcoólatra e ausente. Esse conhecimento eu não vou passar pra frente. Eu não sou Deus pra querer criar gente. Nem o diabo. Pra replicar esses meus genes neurodivergentes. Nego achar bonito, tem nenê? Eu quero ver quando a bosta começa a fedeitar aqui no lar da mãe sozinha. Que nem a minha. Telefone, mamadeira, criança, cozinha. Eu não sei nem ser tia pra minha sobrinha. Eu já decidi. Eu vou fazer vasectomia. Vou ficar pra titia. É que quando eu era criança eu apanhei até sair do meu corpo. Acho que eu nunca mais voltei. Agora eu queria fazer outro. Como assim? Eu sou quem? Se algum dia eu aprender a cuidar de mim mesma, talvez eu seja pai. Talvez eu seja. Mas eu não vou conceber, não. Vocês já viram quantas crianças tem na fila de adoção? Moleques pretos, que nem eu, crescendo sem pai, que nem eu. Talvez um dia eu adote. Talvez eu tenha sorte de por fim me curar dessa imensa dor que me impede de me responsabilizar por outra vida. Nem gato. Nem planta. Nem peixe. Com medo de que essa ferida seja uma herança, hereditária, uma indumentária que vai passando de pai pra filho, ausência, negligência, realizada em autoviolência. Não consigo namorar sem pegar dependência. Dou pacífico na mesma semana. Não aplaca a minha carência. Não posso com inocência. Todo dia uma emergência. Só sei falar de amor com cocaína. Michael Douglas, meu príncipe, devolve a minha serotonina. Sem fumar, não consigo comer. Eu já não sei mais dormir sem beber. E você também não sabia, pai. Eu sei. Então onde quer que você esteja, eu já te perdoei. Você foi até legal no final. Você ficou de boa quando eu falei que era bissexual. Você já sabia que ia morrer? Eu fiquei do seu lado até o final vendo câncer, covid, culpa te prender num hospital. E eu te cremei como você pediu. Mas eu não joguei as suas cinzas no rio, não. Eu guardei um pouco delas num potinho, assim, ó. Por presença? Não sei. Por vingança? Talvez por presença, que eu nunca tive, que eu não cadei pra criança nenhuma. Mas pai, hoje é em vossa homenagem que eu declaro extinta a nossa linhagem. Eu não tinha o meu kit mesmo, diamante em mim, porque faz o bolo, bolo a luz em mim.